Qual é Parangolé? Parangolé é o nome de uma experiência artística do artista brasileiro Hélio Oiticica. Ele criou junto com a comunidade de samba da Escola da Mangueira uma nova experiência, uma arte em movimento. A criação surgiu mais ou menos na década de 60, quando Hélio teve contato com o ritmo contagiante do samba. Sua proposta, então, era uma interação do espectador com a obra. É uma experiência nova, uma maneira nova de ver a arte a partir da cor, do corpo, do espaço, do movimento e da música. O Parangolé foi uma obra efêmera que aconteceu, mas se materializou através de fotografias e deixou registros indeléveis na história da arte brasileira. Hélio elaborou sua obra usando no lugar tradicional de tintas, telas, ele usou camadas de panos coloridos que ganharam vida no corpo do espectador que se coloca em ação através do movimento, da dança, criando assim obras de artes vestíveis. Neste momento, a história da arte está preocupada em chamar o público, chamar a atenção e a interação do espectador. Ele queria dar ao espectador a oportunidade de participar da criação da obra de forma ativa, rompendo de vez com uma forma passiva de ver a obra. Ele tira a arte do âmbito intelectual, intelectual, racional e leva para a esfera da criação e da participação, mexendo com vários sentidos, com o visual, com o tátil, com o auditivo. E o espectador, ele se torna a parte integrante da obra. Mas quem é Hélio Oiticica? Hélio Oiticica foi um dos principais artistas plásticos. Ele é considerado um artista expansivo, performático, influente e ele muda a nossa maneira de ver a arte. Ele causou um impacto na arte contemporânea e na arte conceitual. Ele trouxe novas expressões através do experimental, da performance, da aproximação da arte com o povo, quebrando barreiras no padrão artístico burguês. Agora eu queria apresentar para vocês uma atividade muito legal que eu fiz com os meus alunos. com base na criação de Hélio Oiticica, eu trouxe uma ideia, lancei uma ideia segundo as suas diretrizes para os meus alunos, que se tornaram a obra, vivendo uma experiência lúdica com seu próprio corpo, através do movimento, da cor, da música, da dança. E é isso gente, foi incrível. Então, assim como o artista gostaria que sua obra acontecesse, ela aconteceu e foi materializada através do criar, do brincar, do provocar, do agir, do experimentar, deixando registros fotográficos para serem apresentados numa linda exposição. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, curta, comentem, compartilhem, porque assim estaremos juntos espalhando arte por aí. Ah, e se inscreva aqui no canal, tá bom? Para a gente poder trocar ideias e ficar sempre junto, mantendo contato através da arte. Beijo!